O que muda com essa definição de congresso? O que a gente pode ter dependendo do resultado da eleição presidencial e da eleição dos representantes parlamentares? Eu acho que essa também é uma questão importante, porque o regime norte-americano é o regime federalista republicano. E por ser federalista e republicano, há uma divisão dos poderes. O congresso norte-americano participa bastante do governo, da governabilidade. Por exemplo, numa área que nós temos um interesse todo especial, que é a política externa, especialmente o Senado. Então, historicamente, há uma divisão que mostra, digamos, o acerto da forma como se construiu o mecanismo, a máquina de funcionamento do Estado e da democracia americana. Os americanos, de um modo geral, eles desconfiam, ou eles não dão todos os poderes a um presidente. Mesmo presidentes que foram eleitos com um grande número de votos, os presidentes populares, Reagan, ou, por exemplo, Bill Clinton, em geral, eles têm derrotas nessa eleição, como vocês falaram muito bem, no meio do mandato, o que permite uma divisão de poderes, uma divisão de poderes da capital, do poder central em relação aos estados, aos municípios, e também do poder executivo com o poder legislativo. Essa é a essência do modelo da democracia norte-americana, com essa especificidade. Eles optam, os americanos, de um modo geral, em não concentrar todos os poderes na mão do Congresso, ou do presidente da República. Há uma divisão, né? Em geral, um presidente da República, ele vai ter uma minoria, seja no Senado ou na Câmara dos Deputados. É exatamente isso que eu quero dizer. Professor Pedro, quanto isso pode fazer um governo empacar ou fluir, parecido com o que a gente tem no Brasil? Olha, só uma pergunta, Gabi. Pegando um carona aí na explicação do professor Sidney, Bom, primeiro que os democratas, eles esperavam uma vitória, digamos assim, nas três casas, né? Nessas eleições, o que ficou conhecido aí na imprensa norte-americana, o Barão trouxe isso muito bem, essa cobertura muito sensível dele aí, que é a chamada onda azul. A onda azul seria a vitória democrata, não só na Casa Branca, com o Joe Biden, a Kamala Harris, mas também a vitória na Câmara, e a vitória no Senado, uma vitória esmagadora, o que daria para os democratas aí um poder extraordinário, quase que, enfim, entre aspas, ilimitado aí nos próximos, pelo menos, dois anos, onde vai ter, de novo, essa middle term, que é essa eleição de meio de ano, que o Narley falou muito bem. Então, é para você ter uma ideia, eu estava lendo esses dias aí a biografia do Bill Clinton, ele dizia o seguinte, que os dois momentos mais difíceis, as duas maiores dificuldades dos oito anos de mandato dele, foram, primeiro, a questão do impeachment, que ele sofreu, a questão da Mônica Levin, enfim, e o segundo era ter a minoria no Congresso, porque o tempo todo ele tinha que negociar tudo que ele tentava passar, e isso era muito difícil, como ele era, enfim, foi conhecido como um negociador muito hábil, então ele tinha muita dificuldade. O presidente Obama também passou por isso, como o professor Cigem explicou, é muito difícil ter a maioria nas duas casas, agora mesmo, o presidente Trump sempre teve minoria na Câmara, agora ele tem maioria só no Senado, apesar que também, é importante dizer que ele tem o Procurador-Geral da República, que também é muito importante, que é indicado pelo presidente, como aqui no Brasil. Então, não ter a maioria nas casas, ou em uma das duas casas, trava muitos projetos, o que também é bom para a democracia, preciso lembrar isso, porque obriga o presidente o tempo todo a estar negociando com a oposição, independente de quem seja o presidente, independente de qual seja o partido, para que a democracia, se o processo democrático, independente também de qual seja o país, possa fluir melhor. Isso também é uma vantagem nesse sentido. Então, também é importante a gente entender que, como foi dito aí muito bem pelo Marley, são 50 estados nos Estados Unidos, mais o Washington DC, que seria comparado aqui, equivalente ao Distrito Federal. Então, nos Estados Unidos, como é uma confederação, diferente do Brasil, que é uma federação, esses estados, o que significa isso? Importante explicar para o nosso ouvinte aí. Esses estados, numa confederação, eles têm muita autonomia. Então, eles não são muito ligados, como é aqui no Brasil, à nossa estrutura federativa. Significa o que que isso existe? Como se fosse agora, nós estivéssemos vivendo, 51 eleições diferentes. Então, diversos estados estão votando coisas muito particulares, processos muito idiosincráticos. Então, ao mesmo tempo que está se votando, eles não estão votando só para presidente, como é bem dito aí. Por exemplo, Mississipi, que é um estado conhecido historicamente, por questões racistas, questões nos anos 50, que ganhou o mundo pela Ku Klux Klan, o famoso filme Mississipi em Chamas, que todos nós conhecemos. Por exemplo, agora está voltando uma questão ligada à descriminalização das drogas, que é uma questão quase que plebiscitária que eles estão votando agora, para além da questão presidencial e outras questões. Então, isso está sendo votado no Mississipi. E outros estados estão votando questões particulares voltadas a outros estados. Questões que, por exemplo, não são realidades do Brasil. O Brasil não tem essas questões pontuais de estado a estado em cada eleição. Mas é fundamental ganhar as câmaras legislativas, o Senado, para cada partido. Para fechar, foi citado aí, por exemplo, o senador John McCain, que faleceu recentemente, foi um grande senador nos Estados Unidos, um grande político, foi inclusive candidato presidencial dos Estados Unidos, derrotado pelo presidente Barack Obama, é um herói de guerra, lutou no Vietnã, e era um opositor, por exemplo, do Trump. O presidente Trump, ele rachou o partido republicano. O presidente, o Mitt Romney, também, que foi o último candidato republicano, também derrotado, já na reeleição pelo presidente Obama, por exemplo, para se ter uma ideia, ele também é o líder dos republicanos no Senado, e também ele era oposição ao Trump, muitas vezes. Inclusive, ele disse que não votou no Trump, dessa vez. Ele disse que não votou nos democratas, mas também não votou no Trump. Imagina o líder dos republicanos, que disse que não votou no Trump. Então, muitos dos projetos do Trump, não passaram, não só pelos democratas, mas também não passaram para o grande parte dos republicanos tradicionais. Há uma corrente dos republicanos tradicionais, chamado Never Trumpers, que estão no partido republicano, mas que silenciosamente estão apoiando os democratas. E isso é muito importante para a nossa comunidade aqui no Brasil entender, nossos telespectadores e ouvintes, porque há um racha no partido republicano, o ascensão do trumpismo, que simplesmente não está apoiando o presidente Trump nessas eleições, e se ele vencer, vai ser algo inédito, porque ele vai vencer apesar da máquina tradicional do partido republicano. Obrigado.